MÚSICA 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 ey, pana svičeća i sasaka Z�ove pai Zva će da imato Zvok hace i slova hern Aplausos 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 Ucic O prêmio 18, a rapidez. A revocicê-la. Dizendo a torr. Beleza, Brambo. Agora, ele atingiu a espécie do palco. Vai ontem a pele em casa. O que é isso? Tchau, tchau! Aplausos Aplausos Aprohodos Aplausos Aplausos Obrigado. 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 O governo do Joguáš. 71,69. Oč. 5 min. 40. Do konec srečanja. Ovo je ovoče. Ovo je ovoj ranga da živi. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . Boa noite. Aplausos Próxima coluna Glavosica Adiós 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 Próxima Miqurovic Próximo 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 Róximo Krász Adiós Próximo C sticks Próximo Vi Te Quinn A gente tem que andar aqui. A gente! E grava-os, Marcia! E grava-os, Marcia! Damana, Damana. O Dordozvameca, Luque, Piedoo, 90. O Dordozvameca, 3 minuto 18 minuto. Bem, vizu Smo. No Hore. Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 A parede o parede de caixa que está em um poucoать, ele só vai ficar na parte do vídeo, ele só vai ficar na parte do vídeo, ele só vai deixar para os SAR. Não vai deixar, eu tivô, você não tome. Vou falar com isso, eu não vou deixar jogar isso daqui, eu não posso tentar ficar na parte do vídeo. Não, eu acho que vai ficar em um pouco. Ótimo! Não vai deixar do vídeo. Eu não quero ficar na parte da internet e lá gostar de você. Quando você quiser, vou deixar aqui do vídeo, a falta de vídeo. Você também não pode falar! 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 Aplausos! 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 Não pode falar! Aplausos! 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 Amém Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.